E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Yuri, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E eu vou estar ensinando aqui pra vocês como vai estar ganhando 3 dólares no Paypal Sim, 3 dólares no Paypal galera, de graça véi Bom, apenas ouvindo música, sim, ouvindo música E aqui está o aplicativo que se chama Corrente, véi Eu não sei como se pronuncia, é Corrente, Corrente, sei lá como é que se chama Aí a pessoa vai fazer o que? Fazendo seus testes diários e também ouvindo música, véi Aí a pessoa vai colocar a música aqui, vai rodar E quanto mais música você ouvir, mais pontos você ganha Eu acho que é 4 pontos por música por aí, 2 pontos por música Aí também tem como ver vídeos e o diário, véi Que é esse negócio aqui, ó Diariamente você vai estar pegando 150 pontos E eu saquei esse daqui galera, não vai aparecer no aplicativo, pois eu já saquei aqui, ó Estaria aqui se tivesse Mas como não está aqui, quer dizer que já foi completado E foi hoje mesmo galera, completou hoje mesmo E agora eu vou mostrar para vocês a prova de pagamento Só um instante Olha aí galera, completou muito rápido, véi Foi hoje que eu recebi isso aqui 2,88 dólares, véi 2,88 dólares Que massa né Foi bem demoradozinho, sim, é demorado, mas vale a pena Ganhei 12 reais praticamente Quer dizer, os outros daqui são do Boost Break Eu gravei um vídeo sobre o Boost Break, vai lá E... Então é isso galera Foi bem rápido o vídeo, não tem muito o que falar sobre esse aplicativo Que é demais Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, aperta aí no gostei As notícias favoritas e compartilhe com seus amigos Para o nosso canal crescer cada vez mais Então falou, valeu e fui, tchau